Fala cariocada, tudo bem? Hoje estou em Vargem Grande e nós vamos tomar um café da manhã sensacional, pessoal. Hoje que está friozinho aqui, então está ótimo para tomar aquele café da manhã, que aqui é incrível. Aqui funciona uma casa feijoada e aqui também funciona a casa do café da manhã. Então vocês vão acompanhar tudo aqui que vocês vão gostar bastante. Pessoal, eu cheguei aqui e o meu nome já estava na mesa. Olha que carinho gostoso. Eles fazem isso também com outras pessoas também. Já deixam a mesa toda separada. E aqui atrás, pessoal, tem o espaço Kids e o espaço com a rede também. Porque aqui também tem uma casa, funciona também a casa da feijoada. Então o pessoal gosta de comer muito e usa isso aqui tudo para descansar. E, cara, a casa aqui é sensacional. Tem uma área bem grande, bem verde. Eu adorei já, cara. Tem uma cachoeira aqui também nos fundos aqui. Ela falou que eu tenho que ir lá para conhecer. E aqui, cara, as mesas são bem amplas. Aceita bastante gente da mesma família também. E agora a gente vai lá no fogão, a lenha, para ver isso tudo. E, pessoal, aqui fica tudo no ar livre, né? Então eles usam essa telinha aqui, bem fininha, para não entrar mosca, bicho, entendeu? Porque fica tudo exposto assim. É bem ao ar livre mesmo, tá vendo? Então tem que usar essa proteção aqui para você pegar sem bicho nenhum. Então, pessoal, esse aqui é o nosso primeiro pratinho do café da manhã já. Olha. Top, hein? Pessoal, vamos começar a comer aqui. E, cara, eu peguei aqui, ó, o waffle já, já botei uma geleia caseira de morango. E, cara, muito boa. Ah, tem gosto. Muito bom. Eu realmente gostei muito. E o waffle, ele é maçudinho. Ele não é aquele fininho, não. Ele é o maçudinho. Pessoal, vamos lá na mesa de novo. E vamos pegar a nossa segunda rodada de café da manhã. Porque aqui, pessoal, é buffet liberado. Então, vamos que vamos. Pessoal, aqui é tantas opções que a gente acaba misturando tudo. Olha o que eu fiz. É batata doce, pãozinho de queijo, é rabanada, é iogurte, é suco de laranja, é bolo. E vamos que vamos. Pessoal, aqui tem uma área que você pode montar o seu iogurte aqui, ó. E eu vou montar o meu aqui agora. Olha o iogurte que eu montei aqui, pessoal. Cara, eu achei incrível. E coloquei quase tudo que tinha de opção lá aqui dentro. E, cara, a gente só come isso no Natal. Então, a gente come aqui também. Pessoal, adorei essa batatazinha doce aqui. Cara, tá muito boa mesmo. E a rabanada, eu vou experimentar ela já já e vou mostrar tudo pra vocês, hein. Pessoal, vamos pegar essa rabanada aqui agora, vamos comer, partindo ela aqui. Olha ela por dentro aqui. Bom. Eu gosto, né, cara? Não tem jeito. Rabanada é meu fraco. Muito boa. Pessoal, e eu descobri mais um espaço que tem aqui na casa do Café da Manhã. O que vocês estão vendo? São várias mesas. Aqui tem outros cantos também. E, cara, ele fica perto da cachoeira com um barulhinho incrível que você tem. Cara, eu achei demais. Achei muito legal essa casa. E eu vou mostrar essa cachoeira agora pra vocês, hein. Olha, pessoal. A cachoeira fica aqui, tá vendo? Cara, muito incrível. Olha aí, ela continua indo. E as mesas ficam aqui, pessoal. Tá vendo aqui? Olha o som da cachoeira, cara. Que incrível. Esse lugar em Vargem Grande é sensacional, pessoal. Vamos lá. Tchau, tchau.